Arte Entre todos os sonhos, todos eles, és, ou arte, o perfeito dos humanos, revela-te o pincel dos ticianos, ou o mágico bril dos prastiteles. Como eu desejo, pois, que me reveles todo esplendor de luz nos teus arcanos, clarões dos teus cultores soberanos, paganines, leonardos, poticeles, Ó, cristalizadora das ideias, eternizas o sol das epopeias, divinizando o humano coração. Arte, suavidades de harmonia, brilhos e cor, cadências de poesia, sintetizas a própria perfeição. Chico Xavier Arte 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 Arte